Pessoal, esse vídeo é um vídeo muito importante, então eu já solicito que você fique até o final, eu já peço também o seu comentário a respeito desse assunto e principalmente que você deixe o seu like aqui nesse vídeo porque essa é uma forma do YouTube perceber que esse conteúdo é um conteúdo de qualidade e que ele possa propagar esse vídeo dentro da plataforma. Nós reclamamos muito recentemente a respeito da despolitização que é provocada por Tabata Amaral, que é provocada por Bolsonaro e pela essa dificuldade de percepção entre o que é a esquerda e o que é a direita e como isso acaba provocando e levando o nosso debate, o nosso debate político sempre para a pauta moral e deslocando da pauta econômica que é fundamental. Então esse é um vídeo importante porque nós iremos discutir, nós iremos fazer reflexões a respeito da crise atual que o Chile está vivendo. Você deve ter acompanhado os noticiários, o Chile está em uma ebulição social, houve um aumento de 20%, de 20%, não, de 20 centavos, equivalente a 20 centavos na passagem do metrô, isso fez com que houvesse um rebuliço social, podemos dizer assim. Várias pessoas começaram a se manifestar, houve depredação de estações de metrô, pessoas pularam as catracas, isso desencadeou uma onda de protestos contra vários outros elementos que a população do Chile estava descontente. No caso, está descontente. Muito parecido com o que ocorreu em 2013 aqui no Brasil. Houve aumento das passagens, a população saiu às ruas, começou a protestar e houve toda uma movimentação por conta de outros serviços, de outras situações que estavam desagradando a população brasileira à época. E agora no Chile ocorre a mesma coisa. Segundo especialistas de várias reportagens que foram entrevistados por jornais brasileiros, esse aumento da passagem do metrô foi apenas a gota d'água. A população chilena quer serviços públicos de maior qualidade e principalmente esse tipo de revolta também está associado com a privatização da previdência social do Chile. Você sabe que o Chile mudou a sua previdência lá pelos anos 80 e isso desencadeou problemas agora, atuais, porque os idosos começaram a se aposentar e muitos vivem com uma miséria, um salário muito inferior ao salário mínimo. A população mais jovem oram para os seus pais, oram para os seus avós e não querem ter esse tipo de vida quando eles chegarem numa idade mais avançada. Então começam a protestar contra o modelo econômico chileno, começam a protestar contra o governo chileno. E apesar do presidente chileno dizer que eles estão lutando com o inimigo oculto, a verdade é que a população chilena está lutando contra o neoliberalismo atrelado ao capitalismo financeiro. Então o Chile manda um recado para o Brasil e para os outros países do mundo, mas principalmente para o Brasil, que pretende seguir um modelo econômico semelhante ao que o Chile adotou, porque Paulo Guedes faz parte dessa linha econômica, dessa linha de pensamento econômico, que também é a mesma linha de pensamento do João Dória, que é um pensamento muito mais neoliberal, que é um pensamento quase que um neoliberalismo puro. Lula também seguiu uma doutrina neoliberal durante o seu governo, mas ele tinha ali algumas travas, algumas barreiras, principalmente no âmbito social, e isso fez com que o país acabasse prosperando. Claro que nós tivemos uma sorte por conta do crescimento chinês, mas a forma do Lula governar ajudou a conter um pouco a destruição provocada pelo neoliberalismo. Talvez os governos de esquerda sejam os melhores governos para conseguir lidar com o neoliberalismo, porque os governos de direita abraçam o neoliberalismo e não querem interferir, não querem prover interferências do Estado na economia, e isso provoca toda uma desregulamentação, ou, melhor dizendo, isso faz com que o neoliberalismo percorra solto pelos países, e isso, obviamente, acaba estourando na população mais pobre. E é o que pode ocorrer também aqui no Brasil. Porque o que está ocorrendo no Chile e o que está ocorrendo também no Brasil? Nós percebemos que o vazamento de óleo que está destruindo as praias do Nordeste também tem um certo problema, porque Bolsonaro acabou desarticulando, desestruturando, fechando e encerrando alguns serviços públicos que iriam ajudar ali na limpeza e iriam ajudar a lidar com essa situação. Então, por que o neoliberalismo faz isso? O neoliberalismo e essa doutrina neoliberal, ela retira, ela quer que o Estado interfira cada vez menos na economia, privatizando empresas, privatizando serviços públicos e entregando esses serviços para a iniciativa privada. Mas nós temos um problema aqui, é a sociedade em que nós vivemos no dia de hoje. A sociedade em que nós vivemos é uma sociedade pós-moderna. E para nós entrarmos nesse assunto, eu gostaria de recomendar dois livros para vocês. O primeiro é o livro Modernidade Líquida, do Zygmunt Bauman, onde você vai entender a sociedade e o contexto em que nós vivemos hoje. E o outro livro também é do Bauman, é o Capitalismo Parasitário. Nesse livro Capitalismo Parasitário, o Bauman explica a dinâmica do capitalismo hoje, que também é a mesma dinâmica do capitalismo que sempre ocorreu desde o seu surgimento, mas hoje em um ritmo muito mais acelerado. Basicamente, o que é o capitalismo? O capitalismo vive de crises, como o próprio Karl Marx falou. Então, basicamente, imagine um enxame de gafanhotos. Esses gafanhotos chegam num pasto e eles vão consumindo os recursos desse pasto. Quando eles acabam de consumir todos os recursos que aquele pasto tem, eles mudam para outro. E é assim que funciona. O capital chega em um determinado local, em uma determinada área, em um determinado país, em uma determinada região, enfim, em um determinado tipo de negócio, e ele vai sugando todos os recursos daquele negócio, daquela área, enfim, daquela região, enfim. E aí o que acontece? Quando aquele sistema, ele começa a entrar em crise, o capital sai e migra para outra região, para outro tipo de negócio. E isso ocorreu ao longo de todos os anos da existência do capitalismo. A Europa entrou em crise, o capital migrou para a América. A América começou a entrar em crise, o capital migrou para a Ásia. Fizeram os tigres asiáticos. Os tigres asiáticos entraram em crise. Criaram os novos tigres asiáticos. E essa é a dinâmica do capital. À medida que o capital, ele vai encontrando crises, ele vai migrando. E hoje, o capital, o capitalismo, ele encontrou um modo que é muito aderente à nossa sociedade, que é o capitalismo financeiro. O que é esse capitalismo financeiro? Ele é o capitalismo onde o dinheiro gera dinheiro. Ele é diferente do capital, do capitalismo industrial, onde nós tínhamos as fábricas. Porque existem duas formas. O investimento, quando nós fazemos o lucro, quando nós fazemos o lucro, não, perdão, quando os empresários, eles fazem o investimento, o objetivo deles é sempre gerar o lucro. Ter o lucro no final. Então, esse dinheiro, ele vai acabar virando mais dinheiro. E ele tem dois caminhos. Um desses caminhos é esse dinheiro se transformar em produtos ou serviços, e esses produtos e serviços serem vendidos, e aí sim serem transformados em dinheiro. Esse é o capitalismo industrial. E nós temos o capitalismo financeiro, onde o dinheiro, ele vai gerando dinheiro automaticamente. Eu não preciso ter produtos, eu não preciso ter serviços. Eu vou, compro papéis de uma empresa e esse papel vai valorizando, eu pego e vendo esse papel e ganho um lucro em cima disso. Onde eu vou investir? Depende onde eu estiver rendendo, onde eu tiver um retorno sobre o meu investimento maior. Se eu investir numa fábrica e essa fábrica me render 100% do meu investimento, e eu pego esse valor e comparo com uma aplicação financeira, e eu vejo que essa aplicação vai me render 80%, eu invisto na fábrica, porque ali vai me dar um retorno maior. Só que o mundo hoje, ele é o mundo que o Bauman chama de modernidade líquida. É o mundo líquido. Eu gosto de chamar de mundo pós-moderno. E esse mundo pós-moderno, ele é marcado pelas relações superficiais. Ou seja, nós não temos profundidade. Seja nas nossas relações pessoais, seja nas nossas relações de consumo, é tudo muito instável, é tudo muito fugaz. Isso também serve para o capital. Hoje o capital, o próprio Bauman fala no livro dele, no Modernidade Líquida, que o capital, ele viaja sem fronteira, ele viaja sem passaporte, leve, solto. Ou seja, hoje ele pode estar no Brasil e amanhã ele pode estar na Alemanha, no Chipre, em Singapura, no Japão. E esse tipo de dinâmica do capital financeiro, porque é simplesmente como ele funciona. Eu tenho o meu dinheiro investido em ações. Se eu vejo uma crise naquele país ou naquele setor, eu simplesmente liquido a minha posição. Quem quer liquidar a minha posição é vender os papéis que eu tenho. Eu pego esse dinheiro e coloco em outro lugar. Então essa facilidade que nós temos hoje de mudar o capital de local é muito propício para o sistema do capitalismo, que gera sempre crises, que vai virando crises, que vai tendo crises. Então à medida que eu tenho crises, eu preciso tirar meu dinheiro rapidamente e colocar em outro negócio. Porém, no capital industrial eu não tenho essa possibilidade. O capital industrial é aquele capital pesado, aquele capital sólido, aquele capital enraizado, como era o capitalismo, a indústria do Henry Ford. O próprio Bauman, ele fala isso. O Henry Ford tinha uma fábrica gigantesca, muitos funcionários. E aí o que ele precisava fazer? Para evitar que houvesse mudança de funcionários, demissões e trocas, porque ele precisava que os funcionários estivessem muito bem treinados, o que ele fazia? Ele pagava um salário maior do que a média que o mercado pagava, porque assim ele conseguia fixar os funcionários dele e ele não tinha rotatividade. Só que hoje isso é impensável o que nós fazemos, porque para eu investir numa indústria eu preciso reformar um prédio, até mesmo construir um prédio, comprar máquinas, trazer funcionários. E aí se aquela região entra em crise, como que eu faço para retirar o meu capital daquele local? Eu não consigo. Então o meu negócio também entra em crise. Então com o capitalismo financeiro eu consigo mais rapidamente mudar o meu dinheiro de local quando eu tiver uma crise do capitalismo. E fábrica dá trabalho, eu vi que eu preciso trazer funcionários, depois eu preciso contratar, eu preciso comprar maquinários. Esse maquinário ele fica obsoleto, porque da mesma forma como nós trocamos roupas, nós compramos celulares novos, nós compramos produtos novos, as indústrias também estão nesse mundo do consumo. Elas também estão inseridas nesse mundo de consumir, do consumo desse... Agora me fugiu a palavra. Mas enfim, nesse consumo como sempre compulsório. Elas também estão inseridas. Então eu tenho uma máquina, no ano seguinte lanço uma máquina melhor, uma máquina mais tecnológica, uma máquina no qual eu consigo produzir mais. Então eu já preciso trocar, porque se eu não trocar o meu concorrente vai produzir, vai produzir mais barato e eu vou perder concorrência, eu vou perder para o meu concorrente. Então eu sempre também preciso ficar trocando maquinário. Só que cada vez que eu tenho maquinário mais produtivo, o que acontece? Reduz a necessidade de mão de obra. E aí o que acontece? Eu começo a ter desemprego, eu começo a ter informalidade, porque mesmo se o empresário quiser investir nas indústrias, quiser investir, quiser construir um prédio, construir uma indústria, construir uma fábrica, ele vai ter que... A tecnologia vai aumentando, vai sendo aprimorada, e aí eu acabo perdendo postos de trabalho. Isso quando o dinheiro não vai direto para aplicações financeiras, aí eu não tenho qualquer tipo de posto de trabalho. Então a população vai ficando desempregada, a população vai sendo jogada para a informalidade, e o pior de tudo, o capital financeiro, ele quer tudo para ele. Então ele não quer que o Estado gaste dinheiro com segurança social, ele quer que o Estado gaste dinheiro com ele, capitalismo financeiro. Então isso gera um outro tipo de problema. Porque se nós não temos a seguridade social, as pessoas começam a ficar desabastecidas, as pessoas começam a ficar desprotegidas, como no caso do Chile com a previdência social. E o capitalismo, ele quer fazer isso. O Bauman, aqui ele fala no capitalismo financeiro, nesse capitalismo parasitário. A função do Estado hoje, na modernidade líquida, ou no mundo pós-moderno, é prover o consumo, é garantir o consumo das famílias. Garantir crédito para que as pessoas, garantir um sistema, um ambiente, para que as pessoas possam ficar consumindo. Mas nesse mundo neoliberal, a função do Estado é garantir o funcionamento do neoliberalismo. Por isso que eu privatizo, por isso que eu tiro direitos das pessoas, por isso que eu acabo desonerando a minha previdência social, para entregar esse dinheiro para o capitalismo financeiro. Mas qual o custo que eu tenho? Eu tenho um custo social muito severo, eu tenho um custo social muito pesado, como nós estamos vendo no Chile. Uma população que está se aposentando, ganhando uma miséria de salário. A população, olhando esse movimento, vendo o Estado cada vez mais desabastecendo os serviços públicos, porque ele migra somente para o capitalismo financeiro, e deixa de lado a seguridade social, a população acaba se revoltando. Esse é mais um ponto que nós vemos do fracasso do capitalismo financeiro e do neoliberalismo. Na semana passada, eu fiz um vídeo comentando a pesquisa do IBGE que mostra que 50% da população brasileira está vivendo ali, abaixo da linha da pobreza. Isso é muito sério. E a nossa população não entende esse tipo de dinâmica, porque nós estamos altamente despolitizados. Nós pegamos uma comunidade evangélica que tem uma parcela considerável de pessoas pobres e endossam esse tipo de política econômica. Por quê? Porque nós estamos tão enviesados em achar que a questão partidária, a questão de direita e esquerda é somente a pauta moral, que nós não percebemos esse movimento do neoliberalismo. Então, as camadas mais pobres, elas tendem, quando você cai na pauta moral, migrarem para a direita, porque elas não enxergam mais a esquerda como sendo um lado político que privilegia os trabalhadores, que privilegia a seguridade social, ela não consegue mais entender isso. A nossa população não entende porque ela está super despolitizada. Por isso que eu preciso da sua ajuda. Divulgue esse vídeo, deixe seu like, vamos trazer mais pessoas, nós precisamos conversar, nós precisamos politizar as pessoas. Porque caso contrário, o que está ocorrendo no Chile e o que ocorreu aqui em 2013 vai voltar a ocorrer. E agora, muito pior, porque nós não temos mais um governo de esquerda preocupado com a população. Agora nós temos um governo de direita que tem Paulo Guedes como exemplo a economia do Chile, que quer privatizar, que quer entregar tudo o que nós temos para o capitalismo financeiro. Desabrigando a população e no fim das contas, se nós não temos seguridade social, se a população não tem condições para consumir, como que as empresas vão continuar existindo? Essa é uma questão que as pessoas não percebem porque nós estamos muito despolitizados. Então, se você quiser, eu recomendo esses dois livros, O Capitalismo Parasitário do Bauman e também A Modernidade Líquida também do Bauman. São dois livros muito interessantes. Também peço para que você deixe seu comentário, compartilhe e também me siga no Twitter, arroba Profleo Oficial. e também me siga no Twitter. E aí e aí Obrigado.